O que é o Voto Nulo? Eu sou o Marco Branco, candidato do Projeto 00. Voto Nulo? Por que votar? São muitos os motivos, mas antes de qualquer coisa, vamos ver o que o presidente do TSE, Marco Amélio Mello, disse sobre o assunto. Se tiver mais votos nulos do que votos para um candidato, a eleição está anulada. Nós temos uma regra que advém da Constituição Federal e diz respeito às eleições majoritárias para os cargos de governador e presidente da República. Aí o eleito precisa alcançar 50% dos votos válidos. A par dessa regra existe uma outra, que é linear, que também repercute nas eleições proporcionais. Se os votos nulos e brancos alcançarem mais de 50%, nós temos a insubsistência do pleito. Mas eu não acredito que isso ocorra. O que isso significa? Que para a eleição de presidente, governador, os votos nulos não entram como votos válidos. E neste caso, é uma excelente forma de protesto. Quer um exemplo? Esse aí você conhece. Ele foi eleito sobre suspeita de manipulação de votos e foi rejeitado por quase 50% dos eleitores americanos. Hoje, ele é considerado o pior presidente da história dos Estados Unidos. Um presidente desprezado. Um presidente sem moral. Agora eu te pergunto, que moral um presidente eleito teria o saber que mais de 50% da população escolheu votar nulo? Moral nenhuma, porra! Agora, nas chamadas eleições proporcionais, a coisa muda. Basta 50% mais um de votos nulos para uma eleição ser anulada. E aí, o que acontece depois? A cidade vira uma anarquia, uma zona? De jeito nenhum. Neste caso, o TSE é notificado e tem entre 20 e 40 dias para convocar novas eleições. E o melhor de tudo, com candidatos novos, diferentes daqueles que disputavam a eleição. Votando 0-0 e anulando a eleição, você elimina o despreparado, o mal intencionado, o corrupto, tudo de uma tacada só. E aí, é só continuar votando 0-0 e confirmando, até que apareçam candidatos do bem, com propostas verdadeiras, que lutem de verdade pelo interesse da sua cidade. E que façam por merecer o seu voto. Bacana, né? Mas me diga, por que será que essa informação não é divulgada para a sociedade? Basta uma cidade, um município que tenha metade dos votos nulos. É isso que a gente precisa. De um exemplo. Já são 8 eleições, votando no menos pior. E tudo continua igual. Já é hora de tentar algo diferente, não acha? Por isso, conto com você. Nesta eleição, seja alguém, vote 0-0 e confirma. Obrigado. Seja alguém, vote em ninguém. Seja alguém, vote em ninguém. Seja alguém, vote em ninguém. Acesse nosso blog, www.projeto00.blogspot.com Lá você encontra o link do código eleitoral que comprova tudo o que foi dito aqui. Aproveite e deixe seu recado e sua sugestão. Sua participação é fundamental. Até a semana que vem. Até a semana que vem.